Olá, tudo bem? Começa agora mais um MPAC Notícias. Como parte das atividades compostas no calendário de encerramento de gestão, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Oswaldo Dalbuquerque, entregou ontem as novas instalações das unidades ministeriais das comarcas de Acrelândia e Senador Guilmar. As promotorias de justiça passaram por obras de revitalização, cujo objetivo principal foi estruturá-las para o melhor desempenho das atividades funcionais de membros e servidores, visando o alcance do objetivo maior do MPAC, promover justiça atendendo da melhor forma o cidadão. O Procurador-Geral de Justiça destacou a importância das revitalizações. É mais um ato em prol da população, mais um ato em prol do bem-estar dos nossos membros e servidores, uma forma de garantir um espaço adequado, tanto para o trabalho como para o atendimento, para que nós possamos estar exercendo o nosso lema, que é viver para servir. Ter um Ministério Público forte em uma comarca é algo muito importante. A estrutura de trabalho, tudo isso não é feito só em prol do membro e dos próprios servidores, mas se reverte em benefícios em prol da comunidade. Então, o prédio novo, boas estruturas de trabalho, com equipamentos, com auditório, então isso possibilita que o membro e os servidores possam usufruir de toda a estrutura para prestar um melhor serviço para os munícipes. Em Acrelândia, a unidade local levou o nome do Procurador de Justiça, Manuel Leite Araripi. Já o auditório tem o nome do Procurador de Justiça, Omar Sabino de Paula. Os familiares dos homenageados estiveram presentes na inauguração. A unidade ministerial possui quase 300 metros quadrados de área construída e o recurso aplicado nas obras de revitalização é oriunto de convênio com o Ministério da Defesa por meio de emenda parlamentar do então deputado federal à época, Nilson Mourão, que no evento representou o governo do Estado. O Procurador-Geral de Justiça inaugurou também a unidade ministerial de senador Guiomar, que passou a funcionar em novo endereço. Na semana que vem, serão inauguradas as unidades de Feijó e Tarauacá. E este foi o principal destaque da edição de hoje. Esta e outras notícias você confere acessando o site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Até a próxima edição!